Faaala viciados do YouTube.. Talichitys aqui com você, trazendo mais um Runkad Mesh. Isso mesmo, Runkad mosha.. ...tomal... ...muito bem, meio gripado. Mas tudo bem, adivinha com quem eu vou com neste Runkad Mesh. Mesh, isso mesmo, o Penzinho.. ...vamos sentir um pouquinho da dor, Ele vai nos ensinar um pouquinho aos nossos adversários o que é o caminho da dor. Nossa, eu fico muito gay, velho. Tá, mas tudo bem. Vamos lá. Ita-te! 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 Vamo lá. Aguardou meu adversário. Vamos tentar esse... Esse carinha aqui, esqueci o nome dele. Nossa, velho. Minha amnésia tá ficando cada vez pior. Pô, tá... ресurna das deputadas. Inclusive o Zuz-unchiha. Humm... Zoé, Zoé! Escolheu o Sasuke. Equipe bom e bem formada essa equipe. Vamo ver se ele tá com a inekção boa? Canto que vamo o ataque. Uba... Até que não tá ruim não. Mas se mexe não? Mão bate em você, hein Fih. Máriza, acordei. Máriza, acordei. Ahhhh! Boa! Corra da Fih! Ih, parece que ele voltou. Opa! Nossa! Cate dá uma força aí. Opa! Eu peguei, volei. Ai, mano. Eu peguei. Eu peguei, volei. Eu peguei. Eu peguei, volei. Eu peguei. 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 Eu moro. Eu peguei. Eu peguei. 500 Kira aí na Steam, o meu Thalys Edition aqui é o original, vamos lá com o nosso penzinho. Pen, vamos mostrar a dor para o Ellie, mostrar a dor para o Ellie, pen, opa, colocando, tá, tá foda aqui, adeio Itachi, pronto, tomara que ele não esteja transmitindo, vamos lá Ellie Tavares, escolhe aí, vamos ver quem ele escolheu, Hum, Kisame, eu vou comer o penzinho da VEDA, vamos mostrar um pouquinho da dor, a dor do pen, pen, oh pen. Vamos lá. Vamos lá. Oh, é que eu sou, vamos lá. Oh, é que eu sou! Oh, é que eu sou. Vamos lá, eu sou. É um olho de novo, o garoto. Peguei! Joga! Peguei agora! Conex! Aqui é o que está a Zayn se torne! Oh, primeiro! Tive de repente! Todos os processos do Caballero Conex! 교x! Conex! O quê? Ale, a gente está. Você começa a entender a dor. Nossa fecha aí. Óh! Olha só! Eu falei que ele está... Euφ, você estava fazendo o seu almoço. É um... Por favor. E aí, subimos para a General John In, especial, vamos lá, voltar a pesquisar a sessão, claro, pô. Que se tem essa pergunta, deveria ser o pessoal avançar ou voltar para o menu, deveria ser isso. Vamos lá, vamos pesquisar a sessão, procurando sessão, hum, ele está várias aí, vamos ver se ele vai aceitar a revanche, quer a revanche? Ah, ele aceitou. Vamos lá então com o nosso Pen, o Pen da vida. Vamos mostrar um pouquinho da dor, o nosso Pen sente. Cadê nosso Pen aqui? Vamos botar, cadê o Nagato? Naga Tenho. Vamos lá. Pronto. O L escolhe a fase? Vai, escolhe a fase L. Hum, o Exame Chunin? Vamos lá. Voltou para ser Genin agora. Faz o Exame Chunin, se bem que eu sou um Ninja Renegado fazendo o Exame Chunin. Kisame também. Nossa, todo mundo aqui é um Ninja Renegado. Nossa, a fase tem tudo a ver. Tá voltado. Pasou a fase! Pra frente. Tá voltado. Assim, Andu? Tchau dia. A CIDADE NO BRASIL 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 Desculpe! 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 Um momento, por favor! Vamos lá! Procurando sessão! Procurando sessão para sempre! Como sempre! Ah! Gokudeira Crash! Nossa! Posição 21! Vamos ver o que ele tem! E se ele tem a pen! E se o pen dele é o suficiente para superar a dor do meu pen! 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 Tá! Chega! Chega disso! A coisa de ficar ficando muito gay! Mas não sou verdade não, tá? Gente, eu sou maluco mesmo comentando! O pessoal aqui já é inscrito e sabe muito bem! Falando essas doideiras aí! Vamos lá! Com o nosso pen! O Nagap! Nagapinho! Ele saiu! Vai! O Gokudeira! Não sei se que ele escolhe! O Goku da vida! Só um Afogoku! Só um Goku! Só um Afogoku! Foi demais! Aperte! Aperte! Nossa, velho. Dá atrasado aqui. Nossa, apanhei legal aqui. Vamos lá, então. Nossa, estou dando muito mole. Tenho que levar esse combo aqui agora. Vai fora. Vou te mostrar a verdadeira dor. Peguei. Peguei, desculpei. Peguei. 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 Se fosse. Ah, Itachi. Nossa, Itachi, nunca vou esquecer o meu dia. Você sempre foi um grande amigo. Peguei 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 A CIDADE NO BRASIL Nossa, ele me agarrou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL É, dessa vez meu pé não deu a dor e sim sentiu, nossa, porque eu perdi ponto. Ele é mais, ele caiu só mais do que a minha. Tá, né? Estranho, estranho. Fazer o que? Perdeu, perdeu. Não adianta chorar pelo leite derramado. Pô, aquele Goku lá joga muito bem. Gostei dele. Essa batalha aí foi boa pra caralho, esse rank de match aqui tá sendo muito épico. Vamos lá ver se pega ele de novo. É do Goku. Son Goku, cadê ele? Ah, cara, esses termos de procurar seção não é um lixo. Cadê o Son Goku? Son Goku! Vamos batalhar, Son Goku. Última partida, pra finalizar o vídeo. Quero batalhar com você. Son Goku! Son Goku! Tá, vamos criar aqui uma seção. Vamos ver se alguém vem. Tá aí. Chegou alguém. Foi o... CZMO... Nossa, que nick é esse? C-Z-M-O-R-4-3-S. É. É o nick. É o nick. Vamos lá. Nunca vi esse cara na minha vida. Acho que nick estranho. Mas fazer o que? O gosto dele. Ele gostou desse nome aí, captado. Pior do que esses nomes japoneses aí. Se bem que eu gosto muito dos nomes japoneses. Mas são bem estranhos. Vamos lá. Cadê o Nagatinho? Nagatinho se mimou aí. Vamos lá. Nagat... Não, Nagatinho não. Pena. Nossa, tá. Isso já é legal que eu gosto. Cadê o Itachi? Itateru Terra. Na barra dela tem 6. Vamos, Nagatinho. Última batalha pra finalizar esse Ranker de Mesh. Esse Ranker de Mesh de hoje tá sendo muito bom. Deixa eu ver... Tá uma fase legalzinha. Aí. Botaram a minha vila. A vila do Pen. Vila da chuva. Hum, Minatinho. Pô, Minato. Vamos ver o que você tem de força. Ver se você supera o nosso Pen. O que é isso? Tá agarrando. Nossa, transmitindo. 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 Nossa, olha só isso. Como a gente falava no torneio, pessoal. A transmissão aqui não é igual do Xbox. A transmissão aqui fica legal. Como se tivesse post-frame. Aqui, voltou para o normal. O que é isso? Não, não. Mas isso aqui é mais fácil. Peguei no Tenno. Vou fazer. Nossa, Tenno. Fiquei no meu próprio nome com ele Não adianta fugir agora É, CZ É, CZ 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 Sim! E vou tentar fazer mais um torneio, todo sábado vou estar tentando fazer torneio pra vocês. E se inscrevam aí pessoal, dê aquele like, não esqueçam de compartilhar. Entrem no grupo de torneios online, dos jogos online do Naruto aí. A gente se fala pela Steam, a gente joga, se diverte, posta aí no canal, falou? Valeu pessoal, dê aquele like, falou? Valeu, fui! Vocês são fodas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho